Aqui é o dos quadrinhos, tu pode fazer um pacotinho de terra, fazer um pacotinho de semente, ou potinho. Vou espirrar. Vou espirrar? Vai espirrar? Vamos montar aqui, agora aqui, prender aqui para firme, agora vamos montar isso aqui para ver se dá certo, preguinha, vai dar certo, tem que lixar. Às vezes algumas pessoas me pedem, meu Deus, mas que tanto que tu corre atrás de casamento, que tanto que tu vai ver, que tu não vai. Mas é que para nós isso é para ser algo único, sabe? É para ser, é para transparecer a nossa essência. Eu gosto muito dessa palavra porque a gente quer que as pessoas sintam um pouquinho do mundo que a gente vive. E a gente tem se esforçado e tem corrido atrás realmente para transparecer isso para as pessoas, para que elas possam sentir um pouquinho desse turbilhão de felicidade que a gente sente diariamente estando juntos. Quem falou? Não sei, ela falou que ela quer que eu seja o primeiro a ver ela vestida de nóis, mas para mim se chama First, First. Vamos botar por tela, então. Ai, meu Deus! Vamos botar por tela, eu acho. E aí Música 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 Hoje as minhas palavras engasgam, reiniciam e muitas vezes travam. Música Mas eu sei que isso é só um ínfimo do meu nervosismo, afinal esse é um dos momentos mais importantes da minha vida. Obrigado por cuidar de mim, por me amar de maneira única e principalmente por ser a calmaria das minhas tempestades. O eu te amo hoje passa a ser traduzido por uma única promessa. Eu vou cuidar de você, custe o que custar. Farei o possível e o impossível, porque Deus está comigo, para te ver feliz. Porque quando você está feliz, eu sou feliz contigo. Música 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 Música